Traz cerveja aí, a gente toma aqui, paixão Fez seus olhos, tira a roupa, só sua boca Tenho um mel que me acalma, o meu desejo E me leva até o céu surreal É bom demais, que pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha outro mal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fez seus olhos, tira a roupa, só sua boca Tenho um mel que me acalma, o meu desejo E me leva até o céu surreal É bom demais, que pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, que acha amor A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Fez seus olhos Traz cerveja aí Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista Liar aplicativo só pra cancelar sua corrida Ir e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Que o seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louva Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louva Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados e o seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louva Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louva Esquecer da bebida, das amigas da bolsa E me liga falando me buscar E me liga falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Traz cachaça aí Vem com o fenomenal da roça Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom, mas tudo durou Tudo que a gente viu O rei se falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto para responder tudo que quer sonar Seu joelho me deu a graça Se eu deixei de te amar O rei se falou Você chegou ao seu destino E não me faltam força pra descer Porque adentrar naquela casa O que me desamou Foi ela me falar Depois um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te fez Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijendo na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom Que foi bom, mas tudo durou Tudo que a gente viveu O rei se falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto para responder tudo que quer sonar Seu joelho perdeu a graça que deixei de te amar E não me faltam força pra descer Porque adentrar naquela casa O que me desamou Foi ela me falar Depois um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijendo na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Tem cerveja aí Tem cerveja aí Eu fui pra terminar 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 Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter Tuas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um olho igual ao meu E a boca sua, eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Escuta Ceteg Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que bem quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas falsas, juras de amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Me recusa a esse amor Acabou 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 o amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Me recusa a esse amor Acabou 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 Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que bem quer Não é Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas falsas, juras de amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Me recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Me recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Me recusa esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Brasil Jack, o fenomenal Se é pra apaixonar A gente continua apaixonando Os corações apaixonados Meu Brasil Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor É amor, amor Isso é amor, amor Isso é amor, amor Vem se apaixonar Se é frances de ar O fenomenal da roça Toda vez que eu te vejo Eu fico assim Toda vez que eu te vejo Eu fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Isso é amor, amor É amor, amor Isso é amor, amor Amor, amor Isso é amor, amor É amor, amor 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 Por você eu bebo o mar, ficando de um Atravesso o polo norte de Jardim Onde o descalço no vulcão, em erupção Passou um saldo e bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero contar pra mim O seu olhar, o seu carisma me pegaram bem do jeito Que está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem nem que usar de olho em você Se está fechando a porta do seu coração Sou de tudo, sou da imaginação Eu pago pra ver Tente entender Eu amo você Por você eu bebo o mar, ficando de um Atravesso o polo norte de Jardim Onde o descalço no vulcão, em erupção Passou um salto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar, ficando de um Atravesso o polo norte de Jardim Onde o descalço no vulcão, em erupção Passou um salto e roubo o seu coração Eu quero nem saber Se tem nem que usar de olho em você Se está fechando a porta do seu coração Faço de tudo, sou da imaginação Eu pago pra ver Por você eu bebo o mar, ficando de um Atravesso o polo norte de Jardim Onde o descalço no vulcão, em erupção Passou um salto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar, ficando de um Atravesso o polo norte de Jardim Onde o descalço no vulcão, em erupção Passou um salto e roubo o seu coração Traz cerveja aí Dá gelada Manda vim Chorei De tanto que eu criei expectativa em nós dois Mas chorei Encontrar um cupido e fazer acertar a mira em você Mas o meu cupido nunca é concorrência Só me traz problema Ai, ai, ai Além de tudo, meu cupido é cego O alvo ali tão perto De acertar eu Cupido aceita um pedido De um pobre sofrendo Cupido, por favor Acerta a pressa no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não me quer ver com você Cupido, por favor Acerta a pressa no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não me quer ver com você Ei, 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 ei O alvo era ela, mas tu me quis só pra você Ei, 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 ei O meu cupido é cego e não me quer ver com você Chorei De tanto que eu criei expectativa em nós dois Mas jurei Encontrar o cupido e fazer ele acertar a mira em você Mas o meu cupido nunca é concorrência Só me traz problemas Ai, ai, ai Além de tudo, meu cupido é cego O alvo ali tão perto De acertar eu Cupido aceita um pedido De um pobre sofrendo Cupido, por favor Acerta a pressa no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não me quer ver com você Cupido, por favor Acerta a pressa no peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego e não me quer ver com você Ei, 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 ei O alvo era ela, mas tu me quis só pra você Ei, 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 ei O meu cupido é cego e não me quer ver com você Lá, lá, mas eu não me quer ver com você O meu cupido é cego e não me quer ver com você Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de fogaz Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Vem comigo vai Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de fogaz Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Tô pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Aí cê liga Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí cê liga 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 Aí cê liga